Bom dia, veja nossos destaques de daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Polícia Militar apreende arma de fogo em Machado. Audiências virtuais constroem aos poucos o projeto Primeira Infância em Alfenas. Pastel de fubá deverá se tornar patrimônio cultural e imaterial de Machado. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões ao vivo da página do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é logo mais ao meio-dia. Até lá.